Deve chamar-se tristeza, Fernando Pessoa. Deve chamar-se tristeza, isto que não sei que seja, que me inquieta, sem surpresa, saudade que não deseja. Sim, tristeza, mas aquela que nasce de conhecer que ao longe está uma estrela e ao perto está não a ter. Seja o que for, é o que tenho, e tudo mais é tudo só, e eu deixo ir o pó que apanho de entre as mãos ricas de pó.